Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A Receita Federal avisa que é importante que o cidadão verifique no ato do preenchimento ao aplicativo da Caixa, se o nome do cidadão, da sua mãe e de seu dado de nascimento coincide com os dados constantes na base do CPF, tá certo? Mais informações eu trago para vocês. Até a próxima!